O acidente aqui foi grave, ó, Zé Milton de Mato Verde, Zé Milton, taxista do Alto Sem Vão, deu uma batida aqui na reta, é, então tá difícil, tá, tem muita, tem gente presa nas ferrais, tem gente presa nas ferrais, não tem helicóptero, corpo bombeiro, tudo aí, ó, aqui, perto de Olimpim, pra cá de Serra Branca, entra, Olimpim e Serra Branca, uma batida na reta aqui, foi difícil, taxista de Mato Verde, bateu, tem helicóptero veio pra pegar as pessoas, deve, né, é taxista, deve que tinha gente dentro do, dentro do carro, o helicóptero vai pousar aqui agora, fazer o pouso, então é, Tchau, 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 t